Foi dentro ou fora da área o lance de pênalti no jogo entre Fluminense e Fortaleza? Essa foi a grande polêmica dessa rodada de Copa do Brasil, né? Na minha humilde opinião, garfaram o Fortaleza e eu vou explicar o porquê. O juiz, na hora, marcou fora da área. Quem disse que foi dentro foi o VAR. Só que, todas as imagens que a gente olhar, elas são facilmente manipuláveis. Por que eu digo isso? Porque depende da hora que você pausa e depende também do ângulo que você vê. Porque, às vezes, você pausando no mesmo segundo lance, só que em ângulos diferentes, em um você vai ter a impressão de que tá fora da área e em outro você vai ter a impressão de que tá dentro da área. É impossível alguém ter certeza se foi dentro ou fora. Tudo é uma questão de palpite e tudo é uma questão de ângulo. E, nesse caso, o VAR tem que deixar prevalecer a decisão de campo. Porque o VAR, no futebol e em qualquer outro esporte, ele não foi criado pro juiz dizer Não, eu acho que foi isso. Não, ele tem que dizer que foi isso, ponto. Não tem discussão. Aqui tem e tem muita discussão. Então, por isso, o VAR não deveria ter interferido. Faça esse exercício. Toda vez que você olhar um lance corrigido pelo VAR e a sua opinião for baseada do Eu acho, essa frase já desqualifica a utilização do VAR. O VAR tem que ser utilizada por Eu sei que foi isso, ponto. Não existe discussão. A diferença é que aqui no Brasil virou bagunça. O VAR, ele praticamente não é decisivo. Ele é muito opinativo. E aí a gente acaba terminando em lances bizarros e imbecis Pra serem discutidos durante semanas como esse. E sobre esse assunto, o que você acha? Deixa aqui nos comentários sua opinião. E, claro, me segue, que eu faço vídeo sobre futebol aqui todos os dias. Beijo.